Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Olá, Maíta, bom dia. Bom dia, a questão de hoje em relação àquela sensação que algumas pessoas referem de ter um aperto no pescoço, ela pode sim ter alguma relação com a tireoide, porém, a gente deve salientar que essa é uma pequena parcela das pessoas que tem a sensação de algum desconforto na garganta ou na região do pescoço que vai estar relacionado com alterações na tireoide. Quando que isso está relacionado com a tireoide? Basicamente, quando a pessoa tem um aumento de volume maior na região da tireoide, isso é chamado de bócio, isso aí pode acabar trazendo por efeito de compressão das estruturas vizinhas, que no caso a gente vai ter a laringe e o esôfago, trazendo uma sensação de apertamento ou então de desconforto para engolir. Porém, o mais comum que a gente observa em relação ao desconforto na região da garganta, está relacionado com faringolaringites, ou seja, alterações inflamatórias da laringe e da faringe. Uma delas, que seria o mais comum, seria no caso da faringe, são alterações provocadas pelo próprio refluxo ácido do estômago para a região do esôfago e para a região da hipofaringe e da laringe. Isso cria uma reação inflamatória crônica e gera um desconforto para engolir, que muitas vezes a pessoa refere como se fosse também algo que estivesse apertando. Então, deve-se lembrar dos casos inflamatórios, da laringite, da faringite e do refluxo, que é o quadro mais comum nessa situação. Outras lesões que não sejam as da tireoide e nem as alterações inflamatórias vão estar relacionadas com aumentos de volume no pescoço, que podem ser glandulares ou então de algumas estruturas que a gente pode ter como os linfonodos, no caso pensando em lesões tumorais ou o próprio câncer numa manifestação mais avançada. Então, é importante sempre consultar um especialista, um médico de confiança, que possa fazer o diagnóstico e orientação para definir o que realmente está acontecendo quando sente alguma coisa de alterado no pescoço. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Até breve! Obrigada, doutor Gustavo!